É alta madrugada E eu na rua Chorando feito um louco de saudade sua Contando horas, minutos e segundos Pra te encontrar Chega, eu não quero esse jogo Vivendo nesse fogo contra fogo Quero paz e ser feliz Eu quero trégua E te amar Te procurei Mas ninguém viu Telefonei Mas você sumiu Chorar pra que chorar? É tempo perdido Perdido, perdido Pra que falar Que não me ama Jogando água em nossa chama É fim de guerra, meu amor Eu fui vencido Eu fui vencido Tá na cara que desejo está na pele E o amor ainda queima em seu olhar Se a paixão ainda puso em suas veias Deixa esse medo e vem amar Tá na cara que você ainda me quer Basta apenas ter coragem pra assumir Se o amor ainda explode no seu peito Esquece esse orgulho e vem pra mim Pra que brigar, 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 pra que Deixa o amor cuidar de nós Pra que brigar, brigar, pra que Deixa o amor cuidar De nós Te procurei Mas ninguém viu Mas ninguém viu Telefonei Mas você sumiu Chorar pra que chorar? É tempo perdido Perdido, perdido Pra que falar Que não me ama Jogando água em nossa chama É fim de guerra, meu amor Eu fui vencido Tá na cara que desejo está na pele E o amor ainda queima em seu olhar Se a paixão ainda puso em suas veias Deixa esse medo e vem me amar Tá na cara que você ainda me quer Basta apenas ter coragem pra assumir Se o amor ainda explode no seu peito Esquece esse orgulho Tá na cara que o desejo está na pele E o amor ainda queima em seu olhar Se a paixão ainda puso em suas veias Deixa esse medo e vem me amar Tá na cara que você ainda me quer Basta apenas ter coragem pra assumir Se o amor ainda explode no seu peito Esquece esse orgulho e vem pra mim Pra que brigar? Brigar pra quê? Deixa o amor cuidar de nós Pra que brigar? Brigar pra quê? Deixa o amor cuidar de nós Pra que brigar? Pra que brigar? Brigar pra quê? Deixa o amor cuidar de nós Se a paixão ainda pede nós Pra que brigar? Se a paixão ainda pede nós Se a paixão ainda pede nós Tive o amor